A bagunça aqui E a cama da Bia tá muito bagunçada? Não, imagina Viu como tava arrumada a minha cama? Tô chata Vou deixar bem bagunçada, porque a minha cama aqui eu durmo Vou deixar essas roupas aqui em cima, que eu gosto Pra de manhã escolher o que eu vou usar Ana Clara me explica Por que será? As pessoas esquecem que estão sendo filmadas? Meu Deus do céu, quanta infantilidade Ele tá de cabeça coberta Ele não vai ver que fui eu que fiz isso Ou mesmo que... Mas todo mundo vê, gente Cara, olha... Eu só acho incrível que ele não sai desse quarto Eu acho maravilhoso Pode acontecer o que for, ele tá lá Na cama dele É, que nem o Marco já cantou essa pedra lá atrás Amigas tão chateadas Saiam vocês É Ele não vai sair É Aí ao invés de sair faz o quê? Bate a porta Bate a porta Bate a porta Sim Ele não sai Tem que ser uma outra... Né? E aí as meninas entraram pra um lado de tipo Não, a gente vai tirar ele do sério A gente vai... É Mas eu não acho que esse seja o melhor jeito Porque aí... Isso que a Fátima tá falando assim Todo mundo tá vendo que tá filmando Aí ela faz todas essas atitudes O garoto realmente acorda, se revolta Dá uns gritos Aí ela vai lá na sala reclamar pra todo mundo Que o Davi tá gritando com ela E aí fica de novo Todo mundo contra o Davi Só que ninguém sabe O que provocou Essa gritaria toda Se tivesse acontecido dessa forma Eu acho que vai um pouco além Isso aí É você mexer numa... Numa coisa Que... O Marcos falou isso também Eu acho que... Quem foi que falou? Foi a Yasmin que falou? Que queria que ele saísse do quarto? Que queriam conversar Pra ver se alguém descia Pra ele sair do quarto O Marcos falou assim Ele tem tanto direito de morar aqui Quanto qualquer um Por que que ele vai sair? Sai você Sai outra pessoa que quer sair Essa coisa da porta Da luz Não sei o que Eu acho que isso mexe num lugar De tipo... Todo mundo pode morar aqui É, não era pra você estar aqui Todo mundo pode morar aqui Todo mundo... Pô, aí... Caraca! Uma coisa é Se ele fizesse isso Se ele batesse a porta Sempre Mesmo que fosse sem querer E aí ela vai lá e faz de propósito Só de raiva Ah... Tudo bem Na minha edição Teve muito isso Na minha edição Teve isso Meu pai esquecia Que as portas batem muito, tá gente? Só pra vocês entenderem Isso aí é uma coisa que todas as edições Tem barraco por causa disso Todas Porque as portas são feitas para bater Elas não são feitas para ficarem abertas Então elas têm uma alavanca Que elas puxam e elas batem E é um barulho horroroso Principalmente quando você está dormindo Na minha edição tinha muito isso Meu pai saia e ele não lembrava E aí a porta... Blau! E toda hora ela batia E aí... Às vezes ele saia e falava... Puts, esqueci E tinha alguém dormindo no quarto Até o momento que um outro participante Resolveu começar a bater a porta de propósito Enquanto meu pai estava no quarto Só de raiva Aí tudo bem Aí eu entendo, entendeu? Tipo... É infantil É, mas... Chumbo trocado É... Exatamente Ok Aí não vamos reclamar Quando vier os comentários do tipo... Mimada Porque as atitudes Por mais que a pessoa não... E aí eu vou falar assim Por mais que a pessoa não seja mimada aqui fora As atitudes ali dentro Do que está sendo filmado Desse tipo de comportamento Me dá a impressão de que é uma pessoa mimada É uma pessoa que quer o quarto pra ela Que a pessoa que incomoda ela não sai do quarto Então eu vou fazer um inferno Até essa pessoa não aguentar ficar aqui dentro E eu ficar com a minha cama